Olá, pessoal. Boa tarde. Gente, eu nem gravei muito vídeo, porque olha, minha internet tava ruim. Fiz tanta coisa, sabe? Tinha tanta coisa pra mostrar pra vocês. Fiz almoço, limpei a casa, gente. E agora eu tô estudando um pouquinho aqui que eu estudo, né? Que o meu estudo é bem pouco. Aí eu pego a liçãozinha lá do YouTube, né? Que tem uma professora online ensinando pra gente aqui. E estou aprendendo. Graças a Deus. Meu Deus, o meu sonho, gente, é fazer uma faculdade. Não sei de que ainda, né? Primeiro vamos aprender a ler, depois nós vamos pensar na faculdade. Sabe? Aí eu vou fazer, se Deus quiser. E Deus vai, ó, me dar sabedoria pra me aprender bastante. Né? Porque, olha, gente, eu sei fazer de tudo nessa vida, sabe? Me criei no Nordeste, assim, sabe? O pouco estudo que meu pai e minha mãe trabalhavam muito também, né? E antigamente era assim, né? Mas não tinha muito aquele estudo que tem hoje em dia, né? E agora vamos cuidar, né? Abri a memória pro estudo. Tem um tempezinho, né? Fui inventar de casa cedo também, namorar cedo, né? Dormei filho cedo. E de tempo pra estudar nada. Aí agora, como eu estou, não tenho, tenho meus filhos já todos grandes, todo mundo casado, já sou vó.